Primeira reunião de 2022 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia e aos colegas que estão remotamente. Que nós tenhamos um ano promissor e que o povo volte a ser feliz de novo, sem genocídio e superando a pandemia com vacinação. A número regimental com a presença dos deputados, professor Betão, professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira, e também com a presença do deputado Mauro Tramonte. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofício do senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.580 de 2021. Ofícios da senhora Geniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 9.219, 9.224, 9.225, 9.304, 9.305, 9.315, 9.317, 9.318, 9.670, 9.672, 9.675, 9.676, 9.833, 9.834, 10.033, 10.039, 10.040, 10.043, 10.044, 10.045, 10.046, 10.047, 10.048, 10.051, todos de 2021. Ofício do senhor Leorgis de Araújo Rodrigues, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento 9.306 de 2021. Ofício do senhor Edgard Estevo da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.307 de 2021. Ofício do senhor Arnaldo de Oliveira Chefes, prefeito de Guarapé, prestando informações relativas aos requerimentos 9.313 de 2021 e 9.314 de 2021. Ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 9.316 de 2021. Ofício da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 9.668 de 2021. Ofício da senhora Lavínia Rosa Rodrigues, da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.669 de 2021. Ofício do senhor João Batista Marques, chefe de gabinete do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 9.677 de 2021. Ofício do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos requerimentos 10.147 e 10.150, ambos de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.764, de 2021, em segundo turno, altera a Lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na Rede Estadual de Ensino. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria da deputada Beatriz Serqueira, passo a emitir o parecer, registrando antes a presença conosco, remotamente, também da deputada Leninha e da deputada Laura Serrano, que é membro efetivo desta comissão. Aparecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 2.764, de 2021. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe altera a Lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na Rede Estadual de Ensino. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o 102 do Regimento Interno. O projeto de lei em estudo visa alterar a emenda e o artigo 1º da Lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida, de forma a ampliar sua abrangência para os estabelecimentos de ensino privados. Na análise desta comissão de mérito, em primeiro turno, endossamos a ampliação do público-alvo da norma em vigor ao avaliar que tanto as ações do Estado para a promoção da saúde emocional dos estudantes e para a prevenção da violência autoprovocada quanto às diretrizes da política relacionadas nos incisos do artigo 2º da norma podem se aplicar aos alunos matriculados nos estabelecimentos privados de ensino, seja por meio das políticas públicas setoriais das áreas de saúde e educação, seja por intermédio da própria escola privada, conforme as orientações da lei. Ademais, argumentamos que as pessoas em situação de sofrimento psíquico, independente da vinculação a instituições pertencentes à esfera pública ou privada, são amparadas pela Lei Federal 13.819, de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. A ampliação da abrangência da lei foi viabilizada pelo substitutivo nº 1, que substituiu na emenda e no artigo 1º a expressão, abre aspas, na rede estadual de ensino, fecha aspas, do texto original da lei, por, abre aspas, nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação, fecha aspas. A justificativa para tal alteração é que os estabelecimentos privados de ensino fundamental e médio, assim como os do ensino superior, mantidos pelo Estado, integram o sistema estadual de educação e devem cumprir as normas complementares do Estado às normas gerais da educação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei nº 2.764, em 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer que está em discussão. Quem quiser fazer discussão, abre o microfone e está... O microfone está ali, ele está sempre aberto. Ele está sempre aberto, ele está em desastre. É só clicar no... Para organizarmos os trabalhos aqui da comissão, como nós temos um volume considerável de matérias, importante dizer aos colegas parlamentares que o microfone, ele está por parte aqui da equipe técnica da Assembleia. O microfone de todos, os microfones estão abertos. Aí fica sob a responsabilidade do colega parlamentar fazer o uso da palavra, pedindo para discutir ou para encaminhar, ou quaisquer outras questões. Encerra-se a discussão em votação. Aparecer em segundo turno do projeto de lei nº 2.764, de 2021. Nominal, Júlio? Melhor, não? Como vota o deputado Betão? Voto conforme eu pareci, presidente. Bom dia. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Seguro a relatora. Voto sim. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, presidente. Bom dia, deputado. Obrigada. Deputada Beatriz Sergueira também vota sim. Aparecer foi aprovado. Projeto de lei nº 4.125, de 2017, em primeiro turno, que institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil. De autoria do deputado missionário Márcio Santiago, relator, deputado professor Cleiton. Em reunião anterior, o relatório parecer foi apresentado e foi concedida vista do parecer que inclui pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Eu indago aos colegas parlamentares se há a necessidade de fazer novamente a leitura do parecer. Presidente. Oi, deputada. Desculpa. Pode repetir? Não é necessário a nova leitura, que foi distribuída em avulso, se eu não me engano, mas eu gostaria de apresentar uma emenda ao projeto. Bom, então o projeto está em discussão. Como é que ela apresenta? Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Obrigada. Eu gostaria de apresentar uma emenda ao projeto, se puder ser lida, por favor. Na verdade, ela mantém o mérito da proposição, mas adequa alguns termos para que a gente tenha, conforme as orientações da regulamentação sanitária. Deputada Laura, a emenda está protocolada? Sim. Eu posso fazer a leitura aqui, se for necessário, mas ela já está protocolada, sim. Por favor, você pode fazer a leitura, então? Ok. Proposta de emenda ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4.125 de 2017, na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Emenda modificativa. Desse a seguinte redação ao inciso 9 do artigo 3º. 9. Promover medidas de controle da exposição de produtos altamente calóricos e industrializados com alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio à venda nos supermercados e estabelecimentos similares para que fiquem fora do alcance de crianças, caso estejam em desacordo com a regulamentação sanitária vigente. Essa emenda. Obrigada, deputada. Está em discussão o parecer e a emenda. Não há oradores inscritos? Eu vou encerrar a discussão. Vou suspender os trabalhos da comissão por alguns minutos para que o professor Cleiton tenha acesso à emenda e possa formular o seu parecer sobre a emenda, além do próprio projeto. Os trabalhos estão suspensos. E sua opinião a respeito da emenda apresentada pela deputada Laura Serrano. Bom dia, mais uma vez, presidente. Bom dia, deputada Laura Serrano, deputado Betão. Eu voto pela aprovação da emenda. Obrigada. Obrigada, deputado. Em votação, nós faremos duas votações. Primeiro, a votação do parecer, depois a votação da emenda com opinião favorável do relator. Então, a primeira votação é do parecer. Como vota o deputado... Obrigado, professor Cleiton. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Favorável. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. parecer aprovado. Votaremos agora a emenda apresentada pela deputada Laura Serrano com opinião favorável do relator. Como vota, deputado professor Cleiton? Voto favorável. Parabenizo a deputada Laura Serrano pela emenda. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. A emenda foi aprovada. Vamos agora passar ao projeto de lei. Regimentalmente, professor Cleiton, eu tenho que perguntar a vossa excelência. Se vossa excelência, então, está de acordo com a nova redação. De acordo, presidente. desse nova redação. Eu quero também registrar a presença da deputada Ana Paula Siqueira, que está conosco também remotamente na reunião, e agradecê-la pela presença. Vamos, então, ao projeto de lei 1477-2015, em primeiro turno. O projeto é de autoria do deputado Carlos Pimenta e dispõe sobre a criação do programa Saúde na Escola no âmbito da rede estadual de ensino no Estado e da outras providências. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira, que passa a emitir o parecer. Resultante do desarquivamento do projeto de lei 793-2011, a proposição empígrafe de autoria do deputado Carlos Pimenta dispõe sobre a criação do programa Saúde na Escola no âmbito da rede estadual de ensino e da outras providências. publicado no Diário do Legislativo em 15 de maio de 2015, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Nos termos do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, por conterem matérias assemelhadas, foram anexados ao projeto de lei em epígrafe os projetos de lei 3.088, de 2015, de autoria do deputado Cristiano Silveira e 256, de 2019, de autoria do deputado Arley Santiago. O projeto de lei dispõe sobre a criação do programa Saúde na Escola no âmbito da rede estadual de ensino. Segundo o disposto no artigo 1º, o programa visa proteger a saúde, diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados pelos alunos matriculados na rede de ensino sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. Matéria é resultante, é recorrente na Casa e sua primeira versão foi apresentada em 2000. O projeto de lei em tela é o quinto apresentado com conteúdo equivalente, além de outras proposições que versavam sobre tema análogo e derivam de substitutivos apresentados pela Comissão de Mérito aos projetos originais de criação do programa. É reconhecido que a escola, ao desenvolver ações educativas articuladas aos diversos temas de interesse da saúde e outros a ela correlacionados, possibilita o estudo de conteúdos, conceitos e princípios sobre a perspectiva da efetiva promoção da saúde, o que se alinha ao objetivo da proposição. No entanto, ao longo de mais de duas décadas, tanto a abordagem das questões relacionadas à saúde pública no âmbito escolar, quanto das diretrizes dos conteúdos que norteiam a organização escolar, sofreram diversas alterações que devem ser levadas em consideração na atual análise de mérito da proposição. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1477-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, que apresentamos a seguir. Substitutivo número 2 dispõe sobre a implementação da educação para a saúde no âmbito da rede estadual de educação básica. A implementação da educação para a saúde no âmbito da rede estadual de educação básica observará o disposto nesta lei. Parágrafo único. A educação para a saúde tem por objetivo estimular nos estudantes da rede estadual de educação básica a capacidade de incorporar atitudes e comportamentos que visem a melhoria da saúde, da qualidade da vida pessoal, familiar e comunitária. Na implementação... Artigo 2º. Na implementação da educação para a saúde no âmbito da rede estadual da educação básica, serão observadas as seguintes diretrizes. Integração das ações de educação para a saúde às políticas e aos programas intersetoriais em desenvolvimento pelos órgãos competentes das áreas de saúde, educação, meio ambiente e outros afins. 2º. Utilização de estratégias metodológicas consonantes às orientações curriculares vigentes em nível nacional e estadual ao projeto político-pedagógico aprovado em cada estabelecimento de ensino e às normas do sistema estadual de ensino. 3º. Pesquisa e aproveitamento de recursos e tecnologias instrucionais disponíveis. 4º. Formação continuada dos profissionais de educação nos temas afetos à educação para a saúde. 5º. Estímulo às iniciativas de caráter local e regional e à participação da comunidade no planejamento e execução das ações. 6º. Monitoramento e avaliação permanente das ações realizadas nos estabelecimentos de ensino em conjunto com órgãos e entidades parceiros. Artigo 3º. Os programas e as atividades da educação para a saúde serão desenvolvidos conforme as estratégias adotadas em cada estabelecimento de ensino e compreenderão, no mínimo, os seguintes temas. Noções de higiene pessoal e coletiva. Saúde ambiental, compreendendo aspectos da saúde humana determinados por fatores físicos, químicos, biológicos e sociais relacionados ao meio ambiente. Educação alimentar e nutricional, observada a Lei 15.072, de 15 de abril de 2004. Saúde sexual e reprodutiva. E prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Doenças imunopreveníveis e vacinas. Saúde bucal, auditivo e ocular. Medidas de prevenção e controle da COVID-19. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Colegas, este é o parecer que está em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado, professor Cleiton? Voto sim. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Parecer aprovado. Projeto de lei 94 de 2019, em primeiro turno. De autoria do deputado Coronel Sandro, autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais e dá outras providências. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Coronel Sandro, o projeto de lei 94 de 2019, autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais e dá outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, em 28 de fevereiro de 2019, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e de Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu análise preliminar, concluiu para juridicidade, constitucionalidade, legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem a matéria agora a esta comissão para emissão de parecer quanto ao mérito em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso VI, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela visa otorgar ao Poder Executivo autorização para criar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, as escolas cívico-militares, cuja gestão administrativa e disciplinar seria realizada por militares do quadro de oficiais e praças da reserva. A concepção da escola cívico-militar, a que se refere o projeto, e a legislação federal pertinente é baseada nas práticas pedagógicas e nos padrões de ensino dos colégios militares, do comando do exército, das polícias militares e do corpo de bombeiros militares. A implantação do modelo de escola cívico-militar nos sistemas estaduais e municipais de ensino é objeto de regulação do Ministério da Educação, conforme estabelece o Decreto 10.194, de 30 de 12 de 2019, que aprova a estrutura regimental do MEC. De acordo com o seu artigo 11, inciso 8º, entre as competências da Secretaria de Educação Básica, foi incluída a de fomentar, acompanhar e avaliar, por meio de parcerias, a adoção, por adesão, do modelo de escolas cívico-militares nos sistemas de ensino estaduais, distrital e municipais. A Diretoria de Políticas para Escolas Cívico-Militares foi criada dessa forma para atender à finalidade de formular, coordenar, monitorar e implementar, implementação de políticas, programas e ações para escolas cívico-militares. A normatização do programa é bastante centralizada, com todos os aspectos de sua formulação e condução previstos em regulamentos federais. Porém, o PECIM surge como uma forma de potencializar a inclusão do sistema cívico-militar na educação pública. Anteriormente ao estabelecimento da estrutura atualmente responsável pela concepção de modelo das escolas cívico-militares no Ministério da Educação, decreto 10.040, de 5 de setembro de 2019, que instituiu o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, já havia previsto que a participação dos entes federados no programa deve ocorrer por meio de adesão voluntária, na forma definida em ato do Ministro de Estado da Educação. Portaria do MEC, em 1071, de 5 de dezembro de 2020, que regulamentou a implementação do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, em 2021, para a implementação das escolas cívico-militares nos estados, municípios e distrito federal, prevê que a participação dos entes federados ocorrerá por meio de manifestação de interesse formal e voluntária dos governadores ou secretários de educação nos estados e do prefeito ou secretário municipal nos municípios. Em decorrência da adesão, a forma de pactuação entre os entes federados e o Ministério da Educação é que determina, conforme a legislação pertinente, o programa como será implementado o modelo da escola cívico-militar. A Secretaria de Estado da Educação manifestou interesse em aderir ao programa desde 2019. 13 escolas cívico-militares estão em funcionamento no Estado e há previsão de inclusão de mais seis escolas no programa em 2022, com a possibilidade de expansão desse conjunto. Entretanto, como já mencionado, a escola pública militarizada é um programa de governo regulamentado por decretos e outras normas infralegais de origem federal. Não há razão para que o Estado ultrapasse essa condição e atribua a essa política status legal. O programa, o projeto, desculpa, apresenta usurpação de competência da União para legislar sobre princípios e diretrizes do sistema educacional. O artigo 22 compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. A proposição trata da instituição de um novo modelo de ensino por meio da escola cívico-militar no âmbito do Estado, sendo assim, a competência, neste caso, é privativa da União, não se tratando de hipótese de matéria de competência concorrente entre União e Estados previsto no artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. Política educacional é nacional e o seu sistema de ensino, assim como suas diretrizes, são traçadas para aqueles que prestarão o serviço. O próprio Estado e as instituições de ensino privado possam oferecer ao aluno um serviço de qualidade condizente com os objetivos traçados pela Constituição Federal e no plano infraconstitucional pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996. Igual modo, não está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a existência de escolas, abre aspas, cívico-militares, fecha aspas, e, por óbvio, não estão assentados nessa lei federal os princípios e diretrizes que orientariam esse tipo de escola. As diretrizes constantes na LDB são para as escolas civis e somente para escolas civis. Com respeito ao ensino militar, o artigo 83 assim dispõe. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Importante esclarecer que o sistema cívico-militar não se confunde com o sistema, com o ensino militar, que possui normatização própria. No entanto, a proposição possibilita a adoção de padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares, do exército, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar nos ensinos fundamental e médio. Assim, a autorização para o Estado adotar um novo modelo de educação, não previsto na LDB, constitui inovação legal. Ressalta-se a ausência de competência legal para criar o regime de escolas cívico-militares, cuja matéria é de competência privativa da União, conforme o artigo 22 da Constituição Federal citada anteriormente. Além da usurpação de competência privativa da União, a proposição também contém erros insanáveis em razão da ofensa a diversos princípios da educação constantes na Constituição Federal, como da valorização do profissional de educação, artigo 206, da gestão democrática da escola, do acesso universal e em condições de igualdade. Além disso, impõe a militarização precoce aos jovens e impede o exercício do direito do imperativo da consciência, contrariando o disposto no artigo 143, parágrafo 1º, e viola os direitos e garantias fundamentais das crianças e adolescentes em desrespeito ao próprio poder familiar, extrapolando ainda as atribuições constitucionais da força militar estadual. Entendemos que a militarização das escolas públicas, além de não agregar por si só mais qualidade ao ensino oferecido, desvirtua os fundamentos democráticos que organizam a educação pública, sob os pilares da Constituição Federal, e não encontram paro no atual sistema de ensino previsto na LDB. Neste ponto, passamos a abordar mais especificamente questões relativas ao mérito da proposição. A Constituição Federal separou a ordem civil da militar. As instituições militares estão à parte da sociedade das instituições civis. Elas se regem por princípios próprios, por meio da disciplina e hierarquia. Seus integrantes militares possuem regime jurídico próprio, regime previdenciário independente, estatuto disciplinar distinto, dentre outras questões. Não há, em nosso ordenamento, e não havia até então, em nosso ordenamento jurídico, nada que se apresentasse como cívico-militar. Desse modo, a militarização das escolas públicas apresenta a antítese institucional do espírito republicano e democrático, advento do pacto a partir da Constituição de 88. A educação civil é e deve seguir sendo a base estrutural sobre a qual todo o edifício republicano brasileiro se erige. A alteração dessa estrutura fundamental irá fazer ruir, ao lado de outras tentativas, se não combatidas, a nossa democracia. Da mesma forma, constituindo-se como sustentáculo para a organização escolar, a gestão democrática do ensino tem previsão constitucional, sendo um princípio norteador do ensino, apresentando-se como uma forma de gerir uma instituição de maneira que possibilite a participação, transparência e democracia, conforme disposição no artigo 206 da Constituição Federal, que diz, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, gestão democrática do ensino público na forma da lei. A Lei 9394, de 96, é a lei federal de caráter cogente por todos os entes federados, em seus artigos 14 e 15, atendendo ao disposto do artigo 206 da Constituição Federal. Gestão democrática da escola permite a efetiva participação, transparência e democracia nas escolas. Esse exemplo de gestão concebe um extraordinário desafio na execução das políticas da educação e no seu dia a dia da escola, motivo pelo qual a interferência causará decomposição do único modelo pretendido e amparado pela LDB, o qual também é protegido pela Constituição Federal. A participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar incide diretamente nas mais diferentes etapas da gestão escolar, dentre elas o planejamento, a implementação e avaliação, seja no que diz respeito à construção dos projetos e dos processos pedagógicos. Essa concepção de sociedade prima pela democracia, com um princípio fundamental e estruturante das relações e contribuem para a qualidade e efetividade da educação. Ainda sobre gestão democrática, a Lei Estadual 23.197, de 2018, que institui o Plano Estadual de Educação para o período de 2018 a 2027, contém as diretrizes e metas do atual sistema de ensino que devem ser cumpridas pelo Estado. Como já dito, a instalação do sistema de ensino cívico-militar dentro de escolas civis no âmbito do Estado resulta no afastamento da gestão democrática de ensino e nas metas estabelecidas pelo Plano Estadual de Educação. Imperioso ressaltar que cabe ao Estado o dever do cumprimento das metas e diretrizes já determinadas pelo Plano Estadual de Educação, em vez de inovar, criando um sistema educacional que não possui amparo legal na LDB e na Carta Magna. No âmbito da rede estadual, a gestão democrática das escolas atualmente é consolidada por meio de realização periódica de processos de indicação de diretores e vice-diretores de escola e de composição do colegiado escolar. No entanto, o modelo de escola cívico-militar que está sendo proposto terá comprometer a realização de consulta à comunidade para a escolha da direção da escola, visto que, de acordo com o projeto, a gestão administrativa e disciplinar poderá ser exercida por militares e nativos, o que viola diretamente as metas e diretrizes do Plano Estadual de Educação vigente. A proposição também afronta as disposições do artigo 12 da LDB, o qual determina que a construção e a implementação da proposta pedagógica é em cargo de cada escola, e isso em razão de todas as peculiaridades locais existentes, não podendo ficar a cargo dos militares a elaboração de atividades voltadas para capacitação e formação. E mais, a própria LDB, no seu artigo 61, delimita nitidamente quem está habilitado e legalmente autorizado ao trabalho na educação escolar básica. A Constituição Federal, em apreço aos princípios da valorização dos profissionais da educação, conforme disposto no inciso 5, artigo 206, estabelece que os educadores ingressarão no serviço público por meio de concurso público de provas e títulos. E ainda, em consonância com o artigo 61 da LDB, exige formação própria para imprimir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, pluralidade de ideias e outros princípios fundamentais. A proposição autoriza o Estado a transferir parte da educação escolar aos militares da reserva, cuja habilitação preconizada no artigo 61 não é objeto de comparação. Dentro da legalidade esperada para funções públicas e, principalmente, dentro da esfera tão sensível que é o direito à educação, não podemos descuidar da correta aplicação do artigo 37 da Constituição Federal, o qual estabelece critérios próprios para a assunção de cargos, empregos e funções públicas, fato este que não poderá ser contemplado dentro da concepção do sistema cívico-militar que está sendo proposto vindo a afrontar a relação da comunidade escolar construída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Há de se acrescentar que a proposição também viola o direito de acesso igualitário à educação pública, na medida que autoriza o Estado a instituir de forma subjetiva e aleatória as escolas públicas da rede estadual que implementarão o sistema cívico-militar. É dever do Estado garantir igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, conforme o artigo 206. Igual modo, o artigo 208 da Constituição Federal determina que o Estado deve primar pelo princípio da universalidade do ensino, que decorre diretamente do princípio da isonomia e determina que o serviço público precisa ser prestado sob a mais absoluta igualdade de atendimento aos usuários, assegurando o tratamento não discriminatório e igualitário a todos. Ainda em consonância com o artigo 208, parágrafo único do artigo 3º e o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem às crianças e aos adolescentes o direito ao acesso à educação enquanto direito fundamental, inerente à pessoa humana, de forma universal, sem qualquer forma de distinção social ou econômica. A educação pública de qualidade e universal deve ser o tom da política pública educacional. A criação das escolas cívico-militares nos moldes da proposição, entre outros aspectos, compromete a essência dos princípios constitucionais da universalidade e da equidade da educação, vez que estipula diferenciação entre as escolas da rede pública de ensino, com evidente distinção dos elementos de gestão e de financiamento entre as mesmas, com reflexos diretos na qualidade estrutural e do ensino ofertado por tais unidades escolares. Ademais, via de regra, a escola pública alcança a população menos privilegiada do ponto de vista social e econômico, de maneira que a imposição de comportamentos, requisitos e condicionantes aos estudantes das escolas cívico-militares não deve, em hipótese alguma, ser distinta das normas administrativas e disciplinadas aplicadas às demais escolas da rede pública, assim como trata a proposta legislativa. A proposição irá promover a seletividade de estudantes e intensificar o processo de evasão escolar, visto que já retira grande parcela de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade social e econômica do âmbito escolar e sequer trata daquelas que possuem deficiência. A proposição sustenta a violação de direitos e garantias fundamentais das crianças e adolescentes e desrespeito ao poder familiar estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal, além de suscitar extrapolação das atribuições constitucionais das corporações militares, tal qual fixadas no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Estudual, já que os militares possuem jurisdição própria, regime jurídico próprio, regime previdenciário independente, dentre outras. No outro giro, como a militarização das escolas públicas faz a transferência da gestão escolar e disciplinar para corporações militares, não deixa de ser uma forma de terceirização dos espaços escolares a entidades não vinculadas ao sistema educacional. Em nosso entendimento, atribuir a gestão de escolas às forças de segurança do Estado pode levar a uma deturpação de traços essenciais das instituições educacionais, como a autonomia pedagógica, respaldada pelas diretrizes nacionais da educação, respaldadas pelas diretrizes nacionais da educação. Um exemplo é a concepção do projeto político-pedagógico das escolas cívico-militares, segundo o regulamento da escola cívico-militar, contido no respectivo manual, publicado em 2020 pelo Ministério da Educação, o projeto será elaborado, abre aspas, tanto pelas escolas, respeitando as suas características e singularidades, quanto pelo SIM, que é a subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares, a fim de preservar a essência do modelo, fecha aspas. Já os alunos devem, abre aspas, cultivar os valores das ESSIM, fecha aspas, e podem constituir agremiações desde que, abre aspas, alinhadas às orientações didático-pedagógicas das ESSIM e sobre a supervisão de um orientador civil ou militar, fecha aspas. A proposição ainda prevê a possibilidade da oferta de atividades com padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares do Exército, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar nos ensinos fundamental e médio. As escolas militares possuem outros critérios de seleção, métodos de ensino, materiais e currículos pedagógicos. Pontua-se que as escolas militares possuem objetivo diferente de emancipação através do conhecimento. Seu objetivo é a disciplina necessária à guerra, que pode ser resumida pela doutrina do não duvidar, não divertir, não discutir. Em outros dizeres, se o trabalho pedagógico exige disciplina, esta é um meio, abre aspas, consciente, imperativo, fecha aspas, na educação civil, enquanto nas escolas militares, a disciplina funciona como um fim em si mesmo. Ainda no que tange à relação estabelecida com os estudantes, corroboramos com a percepção de Santos no estudo Militarização das Escolas Públicas no Brasil, Expansão Tendências e Significados, abre aspas, a designação de corporações militares para atuar no campo disciplinar em escolas públicas é uma política baseada em pragmatismos que não encontram respaldo nas ciências educacionais. Argumenta-se que a polícia teria mais condições de conter a indisciplina dos alunos. No entanto, entendemos que impor determinado comportamento aos alunos por meio do poder de polícia não significa que o aluno tenha assimilado conhecimentos ou assumido práticas e valores que contribuam com sua formação integral. Ao contrário, tendo em vista os valores da rígida hierarquia que se cultivam nessas corporações militares, esse tipo de imposição compromete uma das missões da escola pública, a formação do sujeito para autonomia. Por isso, importa aos processos educativos levar a cabo práticas pedagógicas que tratem a indisciplina, sendo que os alunos devem ser educados para travar relações sociais uns com os outros e com a sociedade de forma geral, visando um autodisciplinamento consciente necessário ao bom funcionamento da escola, e não a um disciplinamento baseado na obediência à crítica e desligada de funcionalidades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem ou à vida em sociedade. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, assim como a proposição legislativa em comento, parte de um diagnóstico equivocado, da realidade a partir do argumento que o modelo trará mais segurança aos alunos, pois atrela a priorização da adoção do modelo de sistema cívico-militar nas escolas situadas em regiões de maior incidência de criminalidade e vulnerabilidade social. Embora muito bem explorado pela mídia, os poucos estudos existentes não revelam uma relação causal entre militarização da escola e redução da violência. Lá do outro, as escolas cívico-militarizadas não apresentam maiores índices de aproveitamento nas avaliações, embora, como mencionamos, existam há mais de 20 anos. Pelo contrário, de acordo com a Ana Penido, a própria ONU expressou preocupação com o avanço dessas experiências no Brasil e o único exemplo fornecido pelas escolas cívico-militares, cívico-militarizadas, e não apenas as públicas, é de um ótimo negócio. Tais escolas, abre aspas, representam uma métrica de interesses públicos e privados entre os interesses da Secretaria de Educação e de Segurança Pública que atuam sobre a escola pública. Segundo o site oficial do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, abre aspas, o modelo a ser implementado pelo Ministério da Educação tem o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas e se baseia no alto nível dos colégios militares do Exército, das polícias e dos corpos de bombeiros militares. Fecha aspas. No entanto, dados tabulados pelo jornal Folha de São Paulo, segundo a classificação no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2019, revelam que entre as dez escolas públicas brasileiras mais bem pontuadas, nove são pertencentes a universidades federais, universidades estaduais ou escolas técnicas federais. O que essas escolas têm em comum é um alto investimento por aluno, a infraestrutura adequada, professores bem remunerados e capacitados e projetos pedagógicos consistentes. Assim como os colégios mantidos por instituições técnicas e universitárias, as escolas militares mantêm um processo seletivo de ingresso dos alunos, o que as diferencia das demais escolas públicas. Além disso, a média de investimento por aluno em uma escola militar é três vezes maior do que em uma escola pública regular. Desta forma, os índices superiores da qualidade da escola militar não se vinculam a esta característica de origem, mas sim aos mesmos fatores que credenciam os colégios de aplicação e os técnicos federais, investimento acima da média nacional e a seletividade do ingresso de alunos. A título de exemplo, cabe destacar que, do projeto do sistema cívico-militar, cada escola de mil alunos receberá 18 oficiais da reserva para atuarem como docentes, e eles, somente eles, receberão um adicional de 30% sobre os seus vencimentos e mais 13º, férias, transporte e alimentação. Isso quer dizer que, levando em consideração o salário base de um militar, Forças Armadas, na fase intermediária da carreira, cada um receberá, na média, em torno de R$ 3 mil por mês, salário superior à maioria absoluta dos trabalhadores das redes estaduais do país, e custará aos corpos públicos cerca de R$ 45 mil por ano para cada militar. De acordo com a Ana Penido, o projeto representa um gasto de R$ 810 mil por escola, levando em consideração a duração projetada só em pagamento dos militares que atuarão nessas escolas em função da gestão administrativa e disciplinar. Há de se considerar que o referido programa não altera nenhuma das características materiais da profissão, e conforme o MEC, no site do Programa das Escolas Cívico-Militar, sequer existe verba reservada para o projeto. São R$ 54 milhões. Os recursos serão aplicados para melhorar materialmente a realidade escolar, pois a maior parte deste montante... Perdão, vou retomar a frase. Os recursos não serão aplicados para melhorar materialmente a realidade escolar, pois a maior parte deste montante irá para o pagamento de pessoal militar, que atuará nas escolas. Os recursos do Ministério da Educação são descentralizados para o Ministério da Defesa para o pagamento dos militares da reserva contratados. É o artigo 21 e 22 do Decreto 10.004, de 2019. Igual modo, conforme o referido decreto, é nítido que os militares não são profissionais da educação, e eles mantêm seus vencimentos com militares da reserva, e acrescentam a eles o adicional pelo PECIM, além da ausência de critérios que serão adotados para a seleção de tais profissionais, já que a regulação ficará a cargo do Poder Executivo Estadual. Nessa seara, sobre o tema do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o Grupo Nacional de Direitos Humanos, por meio da Comissão Permanente da Educação e da Comissão Permanente de Direitos Humanos, aprovaram por unanimidade enunciado o conjunto, considerando que o referido programa, instituído por meio de decreto, fere os princípios constitucionais da reserva legal da gestão democrática do ensino público e dos profissionais da educação, bem como aqueles fixados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo Plano Nacional de Educação. Salienta-se que o sistema cívico-militar, instituído pelo Decreto 10.004, de 2019, já foi alvo de questionamento da sua constitucionalidade por meio da ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, a DI 6.791, Relatoria do Ministro Dias Toffoli, diante de sua patente inconstitucionalidade. Por fim, Anísio Teixeira, defensor da escola pública como instituição primordial para a construção de uma sociedade democrática e desenvolvida, já alertava para o fato de que há educação, que é treino, que é domesticação, e há educação, que é a formação do homem e da mulher livres e estadios. Para a formação dos cidadãos críticos e conscientes, escolas devem cultivar a liberdade de ensinar e aprender e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, princípios da educação presentes na nossa Carta Magna, em seu artigo 206. Pelo aduzido neste parecer, diante da flagrante usurpação de competências e pelas razões de mérito amplamente expostas, a autorização para a instituição do sistema cívico-militar no âmbito do Estado é avessa à própria concepção de educação ancorada na Constituição Federal e na LDB, motivo pelo qual não corroboramos com sua perinização em lei estadual. A conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei 94 de 2019. Este é o parecer. O parecer está em discussão. Deputado Coronel Sander, eu estou vendo... Não, eu não estou vendo nada, deputado. Eu estou... é o mouse aqui da tela. Quero registrar a presença do deputado Coronel Sander também. O parecer está em discussão. Encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Como vota o deputado Betão? Favorável ao parecer, ou seja, contrário ao requerimento. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Ou parecer. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto não ao parecer. Obrigada, deputada. Como vota o deputado Coronel Sander? Presidente. Presidente. Sim, estou ouvindo, deputado. Como vota a vossa excelência? Eu quero o meu tempo para discutir, porque eu me manifestei e infelizmente não fui atendido. Eu estou online aqui, está difícil. Eu posso voltar para discutir? Meu vídeo está desativado aí, presidente. Deputado, vossa excelência é que precisa ativar o seu vídeo, não é aqui na consultoria, não. Tanto o seu vídeo quanto o seu áudio são ativados e desativados por vossa excelência. Mas já estão ativados aqui, todos os dois. Agora nós estamos vendo o senhor, agora estamos te vendo e te ouvindo. No início dos trabalhos eu fiz esse esclarecimento de que os microfones de todos os colegas, eles ficam sob a responsabilidade de cada um ativar ou desativar, exatamente para a discussão das proposições. Eu estou vendo com a consultoria a questão se o senhor teve problemas técnicos, para retornar a palavra à vossa excelência. Eu tive problemas técnicos, eu estava voando, por isso que eu não acompanhei o início dos trabalhos. Cheguei agora, eu me manifestei, mas tive problema técnico e eu quero o meu tempo para discutir. O projeto é de minha autoria. Sim. Deputado, a discussão foi encerrada. Eu posso conceder ao senhor encaminhamento de votação? E o seu tempo de fala? Tudo bem, tudo bem desde que eu fale, sem problema. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Primeiro, agradecer a sensatez da deputada Laura Serrano, ao recusar esse parecer famigerado que a senhora apresentou, eivado de muitas inconsistências, baseado no programa federal, cujas informações também não conferem, lembrando que nós estamos propondo, através do PL 94, um programa estadual, seguindo as referências federais, mas não necessariamente com os mesmos números, valores financeiros do programa federal. do jeito que a senhora colocou esse parecer, senhora presidente, eu faço até aqui uma comparação. É igual a gente estar aqui respirando o ar, né? E quando a gente vai para o hospital, a gente não pode respirar aquele oxigênio que está dentro do cilindro. A escola cívico-militar é isso. Para usar uma frase aí conhecida de alguém de alta plumagem aí do partido de vossa excelência, o projeto cívico-militar para Minas Gerais é para destruir a destruição que o seu partido nos últimos 20 anos provocou na educação brasileira e aqui em Minas Gerais. Então, ao propor esse projeto, nós queremos dar oportunidade às pessoas, não todas, infelizmente, mas que queiram um ensino diferenciado e de qualidade. E com um detalhe, ele não fere o princípio da universalidade, não. Qualquer um que quiser ir lá estudar, vai estudar, naturalmente. E do jeito que esse parecer foi feito, pelo tamanho dele, pelo tempo que se gastou para elaborar um parecer contra, e eu só tenho uma coisa a dizer, nós estamos no caminho certo. Infelizmente, lamento o professor Cleito Sor, um homem da educação, votar favorável a um parecer desse. Hoje, nós temos exemplos em Minas Gerais, com 32 escolas cívico-militares, que são os colégios tiradentes, servindo e servindo muito bem a crianças e adolescentes, e a filas de famílias querendo colocar seus filhos lá. E, professor Cleito, o senhor não, lamento, viu? Lamento que o senhor tenha essa posição. Quanto à deputada presidente, que deu o parecer, é a relatora, e o outro deputado do PT, eu entendo, a questão é ideológica. Mas, V. Exª, não, deputado. V. Exª, não. Lamento muito que o senhor tenha votado contra a educação de jovens e adolescentes, a educação de qualidade aqui em Minas Gerais. Laura Serrano, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos no caminho certo. Estou encerrando, presidente, vou concluir, vou concluir. E já votando, inclusive, eu rejeito esse parecer, voto contra, voto contra. E pediria ao deputado, professor Cleito, que fizesse uma revisão do seu voto. Porque o parecer não retrata a realidade das escolas cívico-militares no Brasil, principalmente em Minas Gerais. Lamento. Meu voto é contra o parecer apresentado. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota favorável ao parecer e contrário ao projeto. Então, por três votos favoráveis ao parecer, contrários ao projeto, a dois votos contrários ao parecer, o parecer está aprovado. É isso, gente? Isso tudo certinho? Certo. Projeto de lei 99 de 2019, em primeiro turno, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado. Em reunião anterior, foi distribuída em avulso parecer que concluiu pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2. Eu sou a relatora do projeto e a deputada Beatriz Serqueira. Consulto aos colegas efetivos da comissão se desejam que seja feita novamente a leitura do parecer. Não é necessário? Então, o parecer está em discussão. Com a palavra, para discutir a deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula, Vossa Excelência está com a palavra para discutir o projeto. Deputada Ana Paula Siqueira. Olá, deputada. Nós te vemos, nós te ouvimos, mas não te vemos. Um minutinho, por favor. Pode falar novamente, deputada? Bom dia, deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, colegas deputados, colegas deputadas dessa importante comissão, comissão da comissão, até a qual eu lembro também, no BN passado. Peço desculpas aqui pelo contratempo da conexão, mas estamos, infelizmente, voltando ao rito Covid aqui na casa, em função da crescente dos casos, infelizmente, aí do Covid-19. E, presidenta, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer a todos os membros, todos os componentes, todas as componentes da Comissão de Educação da casa, que estão apreciando esse projeto, PL 99 de 2019, que eu apresentei, e a gente já avança nesse projeto, que traz uma temática muito importante, que é a questão da violência contra a mulher. Infelizmente, uma questão cultural. É fruto da nossa estrutura patriarcal, machista, que diminui e não valoriza a participação da mulher na sociedade, em papéis importantes, como o que nós temos aqui, deputada Beatriz Serqueira, deputada Napalda, deputada Laura Serrano, e outras colegas deputadas, e que não reconhece nenhum tipo de trabalho, inclusive o trabalho doméstico, como uma das atividades também desenvolvidas e fundamentais na nossa sociedade, exercida por nós, mulheres. Esse projeto, ele vem com a intenção, o forte intuito de colaborar para a diminuição dos índices de violência que existem contra as mulheres. A gente tem visto aí a crescente do feminicídio. Infelizmente, muitas das mulheres que perdem as suas vidas no feminicídio são também mulheres que nunca solicitaram auxílio, recurso, nunca registraram um baletinho de ocorrência, nunca pediram medida protetiva. Algumas delas até desconheciam a Lei Maria da Penha. E eu vejo que a educação, a política de educação, é uma forte aliada para que possamos fazer uma mudança cultural, uma mudança no entendimento do respeito a todos os cidadãos e todas as cidadãs da nossa sociedade. Então, a luta contra a violência, contra a mulher, ela começa dentro de casa, ela passa pelo processo de educação e ocupa todos os espaços da nossa sociedade. Queria trazer alguns dados para demonstrar a relevância e a importância da gente trabalhar as noções básicas da Lei Maria da Penha dentro das nossas escolas, como parte do projeto pedagógico das escolas, que não seja apenas no mês de março, quando a gente centra as atenções para celebrar o dia 8 de março, que não seja só em agosto, que era o aniversário da Lei Maria da Penha, porque processo de cultura, processo cultural, você precisa ter todo um trabalho contínuo para mudar a percepção e a educação da nossa sociedade. Uma em cada quatro mulheres brasileiras, 24,4% acima de 16 anos, afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 anos. Esses são dados aqui da pesquisa Data Senado. Nós tivemos, no ano passado, dados que registram 400 casos de violência doméstica por dia em Minas Gerais. Todos os dias, 400 casos registrados. Nós sabemos que existe uma grande subnotificação, porque boa parte das mulheres ainda não registra os seus casos de violência. precisamos conscientizar as meninas e também os meninos sobre os diversos tipos de violência que nós estamos expostas. E a Lei Maria da Penha traz esses cinco tipos de violência. Violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica, violência física, violência sexual. Nós recebemos aqui, temos uma pesquisa atualizada da Data Senado, que foi atualizada recentemente, em dezembro de 2021, e a pesquisa do Instituto Data Senado, ela atualiza de dois em dois anos, nossa pesquisa mais nova que nós temos. Uma das perguntas que foi feita para as entrevistadas é quanto você conhece a Lei Maria da Penha? E 70% das respostas diz que conhece muito pouco a legislação. Então, o nosso projeto, ele vem nesse sentido, de trazer mais conhecimento, porque a partir do momento que a população conhece, conhece seus direitos, conhece o que são as violências domésticas, a gente tem mais chances de mudar essa questão cultural e, consequentemente, eliminar, de fato, a violência. Então, eu queria trazer esses dados e queria pedir aos nossos colegas deputados, às deputadas aqui da Comissão de Educação, para que possam votar favoravelmente ao relatório, à apreciação desse projeto, para que a gente possa encaminhá-lo ao plenário e sairmos dessa legislatura com mais uma importante contribuição para a nossa sociedade. Eu acredito que esse é um processo a longo prazo, a gente já tem leis, nós já conseguimos, nessa legislatura, implementar, inclusive, política pública, como a do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência, fortalecendo oportunidades para que essas mulheres possam ter condição de viver uma vida sem depender do seu agressor. E eu espero que a gente possa avançar mais aprovando esse projeto que vai trazer melhores condições para a gente trabalhar essa temática na sala de aula. Nós recebemos, no ano passado, deputada Beatriz, em uma reunião de audiência pública da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, a prefeita de contagem e várias pessoas do secretariado de contagem e também a Secretaria de Educação para trazer para a gente um modelo que eles aplicaram lá, que foi um concurso de redação nas escolas com a temática Educação, um caminho na prevenção da violência contra a mulher. E esta audiência, ela só me fez ter a certeza e a convicção de que a educação é um caminho realmente importante, decisivo para a superação de todo e qualquer tipo de violência, especialmente violência contra a mulher. Então, eu peço aos senhores deputados e senhoras deputadas o voto favorável nesse projeto para que possamos deixar mais uma contribuição nessa legislatura na luta contra a violência contra a mulher. Muito obrigada, presidenta, obrigada, deputada Laura Serrano, deputado professor Pleito, Betão, pela participação aqui com vocês. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira, a quem eu cumprimento, que foi seu aniversário na data de ontem, desejando-lhe feliz vida. Vossa Excelência quer para a gente um exemplo de atuação parlamentar aqui na Assembleia. O projeto, o parecer, continua em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, encerro a discussão em votação. Nós vamos votar o parecer do projeto de lei 99-2019 em primeiro turno, parecer pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Como voto, deputado Betão. Favorável ao parecer, presidente. Obrigada, deputado. Como voto, deputado professor Cleito. voto pela aprovação. Parabenizo a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputado. Como vota, deputada Laura Serrano. Voto pela aprovação e quero também desejar um feliz aniversário para a nossa colega aqui da bancada feminina na Assembleia, Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada. Deputada Beatriz Serqueira também vota favorável. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei 2.196-2020, em primeiro turno, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre fornecimento de diploma em braile para instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos portadores de deficiência visual. Relatoria da deputada Beatriz Serqueira, a qual passo a fazer a leitura do parecer. Autoria da deputada Ione Pinheiro, Projeto de Lei 2.196-2020, dispõe sobre fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos portadores de deficiência visual. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Educação, Ciência e Tecnologia. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu para juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da proposição na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda número 1 que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito. O projeto em epígrafe tem por objetivo garantir a expedição mediante requerimento da parte interessada e sem custo adicional de uma via do diploma em braile para os alunos com deficiência visual que concluírem o ensino médio ou superior em instituições públicas e privadas de ensino. De acordo com o projeto, pessoas já diplomadas também poderão requerer a emissão gratuita de diploma acessível. Além disso, caso as determinações sejam descumpridas, o projeto estabelece penalidades, no caso das instituições públicas, responsabilização. A Comissão de Constituição e Justiça propôs o substitutivo número 1 para adequar a proposição aos parâmetros da juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também se manifestou favoravelmente ao projeto na forma de substitutivo da comissão precedente com a emenda número 1 que apresentou no intuito de garantir o formato em braile quando requisitado pelo interessado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.196 de 2020, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça com a subemenda número 1, a emenda número 1 da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência que apresentamos a seguir. Subemenda número 1, a emenda número 1. Dá-se ao primeiro artigo do substitutivo número 1 a seguinte emenda. As instituições de ensino públicas e privadas que integram o sistema estadual de educação emitirão, mediante requerimento sem custo adicional, via do diploma de certificado de conclusão do curso em formato acessível às pessoas com deficiência. Parágrafo 1º, a via do diploma ou do certificado de conclusão do curso a que se refere o CAPT conterá os dados obrigatórios e seguirá os prazos de expedição e de registro em consonância com a legislação aplicável. Parágrafo 2º, a via do diploma ou do certificado de conclusão do curso em formato acessível a que se refere o CAPT deverá ser caso solicitado pelo interessado em braio. Este é o parecer que está em discussão. Não havendo nenhum orador inscrito, encerra-se a discussão em votação o projeto como vota o projeto como vota o parecer desculpa o deputado Betão. Favorável aparecer, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Clayton? Professor Clayton, o senhor nos escuta? Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Obrigada, deputada. Deputado professor Clayton, o senhor nos escuta? Sim. Devemos estar com algum problema de conexão. Deputada Beatriz Serqueira, também vota favorável. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.211 de 2021 em primeiro turno, que é de autoria do governador Romeu Zemaneto, revoga a lei 3.227 de 25 de novembro de 1964 que cria a Universidade do Vale do Sapucaí com sede na cidade de Pouso Alegre e dá outras providências. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira. Passo agora a fazer a leitura do parecer. Projeto de lei em tela revoga a lei 3.227 de 25 de novembro de 1964 que cria a Universidade do Vale do Sapucaí com sede na cidade de Pouso Alegre. Nos termos da mensagem 160 de 2021 que encaminhou o projeto, a revogação da referida lei tem por finalidade cumprir acordo judicial celebrado entre a Advocacia Geral do Estado e a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí. A fundação mantenedora da Universidade do Vale do Sapucaí foi criada por lei estadual. assim como diversas fundações educacionais de direito privado instituídas anteriormente à Constituição de 1989. Por força da Carta Mineira somente é permitido ao Estado instituir ou manter a Fundação com personalidade jurídica de direito público conforme determina o parágrafo quinto do artigo 14. No contexto da criação da Universidade do Estado de Minas Gerais em sede constitucional as fundações educacionais precisavam ter seu papel redefinido dentro da estrutura educacional do Estado de forma a sanar problemas diversos de natureza jurídica que apresentavam e possibilitar melhor aproveitamento do potencial das instituições pois muitas delas funcionavam precariamente à época. Assim, os parlamentares constituintes foram mobilizados pela necessidade de reorganizar o sistema estadual de educação superior com a integração das instituições de ensino superior dispersas pelo Estado. O artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias tratou, então, das possibilidades das fundações educacionais criadas pelo Estado se integrarem ao ENG, desvincularem-se do poder público ou se tornarem fundações públicas após decorrido o prazo de 360 dias. No parecer 622 de 1990 do Conselho Estadual de Educação que registra as opções das fundações a partir do estabelecido na Constituição, consta que a Fundação do Vale do Sapucaí foi a única instituição que não optou nem por pertencer ao ENG nem por se desvincular do poder público. Em decorrência disso, deveria ter se transformado em fundação pública, o que não se concretizou, pois não foram cumpridos a época os requisitos necessários a essa transformação estabelecidos no parecer do Conselho Estadual da Educação número 176 de 1990. Conforme decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pertinente ao processo, ficou claro que a fundação é pessoa jurídica de direito privado com seu estatuto inscrito no cartório de registro civil de pessoas jurídicas e, portanto, autônoma. em razão dessa condição, o Estado não teria o direito de intervir na gerência da fundação, a não ser que estatizasse a entidade na forma do artigo 82 da Constituição de 89. Contudo, concluiu-se na decisão que, se a prerrogativa da escolha do Conselho Diretor da Fundação foi atribuída ao governador do Estado por uma lei, somente por outra lei pode ser modificada essa atribuição. Seguiu-se a decisão do Tribunal de Justiça à desistência da ação judicial por parte do Estado e à celebração do acordo, cujo termo acompanha a mensagem 160 de 2021 que encaminha o projeto de lei em análise. No acordo, o Estado se comprometeu a encaminhar à Assembleia no prazo de 180 dias contados da homologação, projeto de lei revogando expressamente a Lei Estadual 3.227 de 1964. O termo do acordo traz ainda a manifestação da UENG de que não tem interesse de que a instituição integre o sistema UENG, nem que as futuras nomeações dos membros do Conselho Diretor sejam realizadas pelo governador do Estado. O acordo entre o Estado e a Fundação foi celebrado em agosto de 2019, mas somente em outubro de 2021 foi remetido a esta casa o projeto de lei de que trata da revogação da Lei 3.227 de 1964. Por essa razão, reforce a urgência em solucionar os problemas que ensejaram o processo relatado em prol de se estabelecer a almejada normalidade na condição da gestão autônoma da Fundação Educacional do Vale de Sapucai. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.2011 de 2021 na forma original. O projeto está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, o parecer está em votação. Como voto, deputado Betão. Favorável aparecer, presidente. Obrigada, deputado. Como voto, deputado, professor Cleiton. Como voto, deputada Laura Serrano. Voto sim. Obrigada, deputada. Deputado, professor Cleiton. Deputada Beatriz Serqueira, também vota favorável. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. farei a leitura dos requerimentos que estão constantes na pauta. A proposta de encaminhamento, nós faremos votação nominal conjunta, exceto se algum colega parlamentar quiser destacar algum requerimento para votação em separado. Então, vou fazer a leitura de todos os requerimentos, exceto os que eu regimentalmente não posso colocar em votação. Votaremos os requerimentos todos juntos ou se tiver algum destacado para algum deputado, nós também faremos a votação em separado. Requerimento 9.609 de 2021 em torno único da autoria do deputado Celinho Citrossel requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Maria das Graças dos Santos ocorrido em 2 de novembro de 2021. Requerimento 9.755 de autoria da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja implementado de forma gratuita cursos de formação técnica para instalação e manutenção dos sistemas de energia fotovoltaica da rede WITEC em parceria com as outras instituições de ensino. requerimento requerimento de autoria do deputado doutor Paulo 9.808 de 2021 requer que seja formulado voto de congratulações com as senhoras Beatriz Martinez e Daniela Veiga e com os senhores Rafael Simeone e Geraldo Magela Salomé professores da Universidade do Vale do Sapucaí pelo ingresso e posição no ranking dos cientistas mais influentes da América Latina requerimento de autoria do coronel Henrique de número 9.819 de 2021 requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para a fiscalização do efetivo cumprimento da lei 16.297 de agosto de 2006 que determina a inclusão do leite na merenda escolar dos estabelecimentos da rede estadual de ensino e dispõe sobre a divulgação dos produtos considerando a importância nutricional do leite para a alimentação dos estudantes mineiros requerimento de autoria do deputado Raul Belém de número 9.998 de 2021 requer que seja formulado voto de congratulações com a aluna Maria Luísa Alves Franco da Escola Municipal Dom Pedro II da Comunidade das Três Barras do município de Prata pela conquista do primeiro lugar na etapa estadual do prêmio MPT na Escola 2021 do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais na categoria Poesia com o tema Resgate à Infância requerimento 10.000 de 2021 de autoria também do deputado Raul Belém requer que seja formulado voto de congratulações com a diretora e a comunidade escolar da Escola Estadual Cônigo Paulo Monteiro Paulo Monteiro pela primeira colocação na etapa ensino médio pela terceira colocação na etapa dos anos finais do ensino fundamental na terceira edição do prêmio Escola Transformação da Secretaria de Estado da Educação requerimento de estudos e pesquisas no cenário acadêmico colocando Minas Gerais em destaque no cenário internacional requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira 10.060 de 2021 requer que seja encaminhado à Superintendência Regional de Ensino de Nova Era pedido de providências para que seja feita visita à Escola Municipal Desembargador Drummond com a finalidade de permitir a continuidade da reocupação do prédio original dessa instituição de ensino são esses os requerimentos que nós votaremos indago aos colegas parlamentares se querem destacar algum requerimento para votação em separado sim presidente a palavra a deputada Laura Serrano eu gostaria de destacar o requerimento número 9.609 de 2021 só isso então nós votaremos em bloco os seguintes requerimentos que já foram lidos o 9.755 o 9.808 o 9.819 o 9.998 o 10.000 o 10.009 e o 10.060 em votação os requerimentos como voto deputado Betão favorável presidente aos requerimentos obrigada deputado como voto deputado professor Cleito voto sim obrigada deputado como voto deputada Laura Serrano voto sim obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira também vota sim a todos os requerimentos em votação o requerimento 9.609 de autoria do deputado Celinho do Citroxel como voto deputado Betão favorável obrigada deputado como voto deputado professor Cleito voto sim obrigada deputado como vota deputada Laura Serrano voto em Brano obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira vota favorável requerimento aprovado passo a presidência dos trabalhos para a deputada Laura Serrano para a votação do requerimento 10.059 de 2021 em turno único que é de autoria das deputadas Leninha Ana Paula Siqueira André Quintão André de Jesus Beatriz Serqueira Betão Celinho do Citroxel Cristiano Silveira doutor Jean Freire Elismar Prado Marquinhos Lemos professor Cleito Ulisses Gomes Virgílio Guimarães o requerimento requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado da Educação a Universidade Federal de Montes Claros a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Governo também a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria da Fazenda e ao Governador do Estado pedir de providências para garantir o imediato cumprimento do acordo de greve da Unimontes e da UENG que tem as seguintes etapas incorporação da gratificação de desempenho de professor da Educação Superior e gratificação de incentivo à docência aumento do percentual das dedicações exclusivas para 50% e implementação da nova estrutura da carreira além do pagamento das dedicações exclusivas pendentes desde 2016 a deputada Laura Serrano está com a presidência dos trabalhos em votação alguém gostaria de encaminhar o requerimento número 10.059 de 2021 como não há manifestações em votação requerimento número 10.059 de 2021 como vota o deputado professor Cleiton voto sim presidente como vota o deputado Betão voto sim presidente como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente eu deputada Laura Serrano voto em branco aprovado o requerimento número 10.059 de 2021 devolvo a presidência da comissão a deputada Beatriz Serqueira obrigada deputada passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão eu farei a leitura dos requerimentos da mesma forma minha proposta de encaminhamento é que aqueles requerimentos que algum colega parlamentar queira votar em destacado informe o destaque para que nós possamos votá-lo em separado o que não for destacado nós faremos a votação em bloco de forma nominal a cada deputado presidente pela ordem pela ordem com a palavra deputada Laura Serrano eu só gostaria de verificar que eu apresentei dois requerimentos que foram protocolados no Silege só para avaliar se eles vão ser lidos nessa reunião hoje estão aqui e serão colocados em votação ok obrigada eu vou fazer a leitura agora dos requerimentos de autoria do deputado Betão requerimento em comissão 1.357 2022 deputado que subscreve requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado da Educação e a Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora pedido de providências para que sejam garantidas as matrículas para o sétimo ano de todos os alunos que cursaram o sexto ano na escola estadual Hermenegildo Vilaça visando atender a demanda da comunidade do seu entorno há relatos da comunidade sobre a existência de alunos que cursaram o sexto ano e não conseguiram efetivar a matrícula nessa escola para o ano subsequente com isso os alunos foram direcionados para outras escolas da cidade distantes do seu local de moradia mesmo tendo cumprido as exigências do processo de rematrícula e terem efetuado cadastro em tempo hábil para sua permanência nesse estabelecimento de ensino além disso requer ainda que seja criado no sistema de matrículas da rede estadual mecanismos de garantia das vagas para todos os alunos que estiveram matriculados no ano anterior em suas respectivas escolas requerimento 11.356 de 2022 deputado requer que seja encaminhada a secretaria de educação e a superintendência de juiz de fora pedir providências para que seja informado o número nome e o endereço de cada uma das escolas estaduais localizadas no município de juiz de fora que oferecem a modalidade de ensino médio seus respectivos turnos de uno versus pestino noturno em tempo integral requer ainda que seja informado o número de alunos matriculados em 2021 e a quantidade total das turmas que estiveram em funcionamento no mesmo ano requer ainda que seja informado o número total de matrículas disponibilizadas para o ano de 2022 escola por escola bem como seja informado qual é o planejamento de continuidade do oferecimento dessas modalidades nas escolas de juiz de fora requerimento 11.349 deputado requer que seja encaminhado ao presidente da FAPEMIG em Belo Horizonte pediu de informações a respeito do pagamento dos projetos aprovados em 2017 e 2018 bem como sobre o lançamento de recursos para pagamento dos projetos 2021 e 2022 requer ainda que seja informado se há uma ordem de precedência entre os projetos aprovados cronologicamente requer ainda que seja informado se os que foram aprovados em 2017 e 2018 deveriam receber os recursos antes dos demais dos mais recentes requerimento 11.309 requer que seja encaminhada a secretária de estado da educação e a superintendência de Juiz de Fora pedir providências para que a escola estadual Hermenegildo Vilaça continue oferecer a modalidade ensino médio regular no diurno bem como ensino médio em tempo integral requerimento 11.280 requer que seja encaminhado a Caixa Econômica Federal pedido de providências para que seja encaminhado o contrato firmado entre esta instituição e a prefeitura de Ubar que trata da construção da escola modular no bairro Resende Solar 1 no município de Ubar requer constando neste documento os custos da obra o prazo de entrega e os entes públicos e privados responsáveis envolvidos na execução requerimento 11.267 requer que seja encaminhado a secretaria de educação e a UENG pedido de providências para aplicação da resolução 482 de dezembro de 2020 do CONUM UENG para efeito de contratação dos professores desta universidade no seu processo seletivo simplificado para o ano de 2022 seja considerada somente em seu caráter excepcional assim abdicando de se tornar regra a ser seguida pelas comissões locais responsáveis por este processo seletivo requerimento 11.266 requer que seja encaminhado secretaria de educação a secretaria de planejamento de gestão e a UENG pediu de providências para que a contratação dos professores para 2022 seja realizada sobre a orientação da resolução 482 de dezembro de 2020 do CONUM UENG que trata da excepcionalidade da contratação de professores reduzindo a carga horária dos temporários de 40 para 30 horas não incida na redução do salário destes profissionais requerimento 11.225 requer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho ensina ensina e pesquisa bem como investimento por parte do governo do estado e demandas do corpo docente e discente do curso de direito da universidade estadual de Minas Gerais UENG Campos Passos requerimento 11.226 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre o motivo da não abertura do concurso público para docentes do curso de direito da UENG Campos Passos requer ainda as justificativas que possibilitaram abertura de matrículas para docentes do curso de direito em todas as unidades excluindo somente a unidade de passos do concurso público requerimento 11.227 requer que seja encaminhada ao governador do estado e à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre a justificativa e os critérios utilizados pelo governo de Minas Gerais que determinaram o envio de 500 milhões de reais a oito universidades por meio do programa de apoio às universidades federais de Minas Gerais em contradição com a fala do governador que alega dificuldades nas contas de Minas Gerais não atendendo demandas urgentes e asseguradas constitucionalmente das universidades estaduais que são de sua competência requerimento 11.228 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja realizado em regime de urgência concurso público para docentes do campo de direito da Universidade Estadual de Minas Gerais Campos Passos requerimento 11.153 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado Planejamento e Gestão e à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o cronograma do desembolso dos recursos do Fundeb destinados aos municípios bem como o planejamento de investimentos financeiros deste fundo estimado em cerca de 2 bilhões de reais que se encontram retidos no Caixa do Estado para execução de políticas públicas da educação requerimento 11.152 requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal MPF em Brasília e ao Ministério da Educação MEC pedido de providências para que suspenda a medida provisória 10.75 de 6 de dezembro de 2021 que permite o acesso de estudantes que cursaram o ensino médio em escolas particulares sem bolsa integral ao programa Estadual ao programa Universidade para todos para a UNE requerimento 10.950 requer que seja encaminhada à Secretária de Estado da Educação pedido de informações sobre quais são as unidades prisionais do Estado de Minas Gerais quais as unidades prisionais do Estado de Minas Gerais têm escolas estaduais em funcionamento regular requer também que seja informado o valor total por escola dos repasses orçamentários investidos desde fevereiro de 2019 bem como ações que buscam garantir a efetividade e execução das políticas de ensino e profissionalização do sistema prisional requer ainda que seja informado o quanto foi investido em ações e infraestrutura básica que buscam melhorar e garantir as condições de trabalho dos educadores que atuam nas escolas estaduais localizadas nas unidades prisionais requerimento 10.949 requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que sejam disponibilizados recursos financeiros adequados materiais didáticos livros para biblioteca papel de reprodução de atividades toner de impressora etc e bem duráveis impressoras quadro branco caixa de som armário estante para biblioteca armários de ladeira nova fogão bebedouro ventiladores dentre outros a escola estadual de ensino fundamental e médio eja localizada na penitenciária José Edson Cavalieri situada na rua Diva Garcia 335 bairro Linhares Juiz de Fora visando garantir a infraestrutura necessária para a execução das práticas pedagógicas como também as condições mínimas de trabalho dos educadores todos esses requerimentos foram lidos são de autoria do deputado Betão requerimento de autoria do deputado Bosco 11.083 requer que seja encaminhada ao Ministério da Educação pedido de providências para a retomada do projeto de implantação do campus universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no município de Araxá em parceria com a Prefeitura Municipal a instalação desse novo polo é extremamente importante para os cidadãos araxaenses e toda a região pois além de representar uma grande oportunidade de acesso à educação superior em uma universidade pública de qualidade permitirá ainda o crescimento o desenvolvimento e a geração de empregos no município trata-se de um sonho antigo dos estudantes de Araxá que reivindicam essa instalação desde 2003 quando esta universidade demonstrou interesse em expandir o campus para os municípios de Araxá e Iturama nessa época o Ministério da Educação chegou a aprovar a abertura de vagas para os novos campos considerando os cursos do catálogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a demanda local sugeremos estudo de abertura de vagas para os seguintes cursos para o Polo Araxá Biomedicina Engenharia de Alimentos Medicina Nutrição Serviço Social e Terapia Ocupacional requerimento também de autoria do deputado Busco requer que seja encaminhado ao reitor e professor Luiz Fernando Rezende da Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Uberaba pedir providências para a implantação do campus universitário da instituição no município de Araxá a instalação dentro do novo polo é extremamente importante para os araxaenses pois além de representar uma grande oportunidade de acesso à educação superior em mais uma universidade pública de qualidade permitirá ainda o crescimento do desenvolvimento e a geração de empregos no município requerimento de autoria também do deputado Busco requer que seja encaminhado ao deputado federal Marcelo Álvaro Antônio pedir providências para a retomada do projeto de implantação de um campus universitário da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no município de Araxá em parceria com a Prefeitura Municipal requerimento esses são os requerimentos de autoria do deputado Busco requerimento de autoria do deputado professor Cleiton requerimento de comissão 11.377 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedir providências para que seja autorizada a abertura de mais duas turmas para o curso de segurança do trabalho na escola estadual professora Carolina Maria de Jesus no município de Sacramento tendo como objetivo atender a demanda da região requerimento de número 11.308 de autoria do deputado professor Cleiton requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação pedido de providências para que todas as superintendências e jornais de ensino retornem ao trabalho remoto tendo em vista o número elevado de funcionários que testaram positivo para a COVID requerimento de autoria da deputada Leninha requerimento 11.375 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e à Secretaria de Estado e Governo pedido de providências para estudar a possibilidade de alterar a data da designação presencial para o sábado dia 5 de fevereiro visto que nesse dia muitos servidores são adventistas requerimento de autoria do deputado Carlos Pimenta requer que seja encaminhado o ofício ao governador Romeu Zema ao Secretário de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado e Educação solicitando o apoio do Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico e das secretarias para auxiliar os municípios mineiros no desenvolvimento de ações para a qualificação profissional e a geração de empregos de autoria do deputado Cleitinho Azevedo deputado subscreve e requer que seja realizada audiência pública para debater a situação e a necessidade de valorização dos especialistas da educação básica profissionais com inúmeras atribuições fundamentais ao desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas e a interação escola-aluno mas que não recebem o devido reconhecimento sendo remunerados de forma proporcional à importância do trabalho desempenhado e não tendo sequer o direito à extensão de cargo horário de autoria do deputado Mauro Tramonte requerimento 11.353 requer que seja encaminhado voto de congratulações com a PAI de Poços de Caldas pela comemoração do seu jubileu de ouro 50 anos de história também de autoria do deputado Mauro Tramonte requerimento 11.351 requer que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para que cumpra o pagamento do piso salarial dos profissionais da educação do estado requerimento em comissão 11.337 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requer que seja realizada a audiência pública conjunta com a comissão de defesa dos direitos da mulher para debater o planejamento da secretaria de educação para implementação da lei 13.935 de 11 de dezembro de 2019 nos termos da resolução 4.701 de 14 de janeiro de 2022 que dispõe sobre atuação dos profissionais psicologia e serviço social na rede estadual de ensino de Minas Gerais vem como debater sua importância e alcance sobre a ótica das mulheres que atuam como psicólogas e assistentes sociais na área da educação de autoria do deputado André Quintão requerimento de comissão 11.305 de 2022 requer que seja realizada a audiência pública para debater o sucateamento da universidade do estado de Minas Gerais requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requerimento de comissão 11.287 requer que seja encaminhada secretária de estado da educação período de informações sobre as políticas de inclusão a crianças e adolescentes adotadas no ano de 2021 nas escolas da rede pública estadual de ensino especialmente em relação ao acompanhamento regular dos alunos nas escolas bem como de suas perspectivas para o anulativo de 2022 de autoria do deputado Cristiano Silveira requerimento de comissão 11.234 requer que seja encaminhada a secretária de estado da educação pedir providências para que promova alteração na resolução 4.673 de 9 de dezembro de 2021 de 10 de dezembro de 2021 para permitir que os candidatos do quadro efetivo e temporário do magistério da rede estadual possam realizar três inscrições por formação acadêmica no processo de seleção da secretaria requerimento de autoria do deputado bartoe requerimento de comissão 10.792 o deputado que subscreve requer nos termos do regimento interno a convocação da secretária de estado da educação para comparecer a esta comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre o ocorrido no dia 10 de novembro de 2021 na escola estadual antônio tomás ferreira resende localizada no município de Uberlândia de autoria da deputada Laura Serrano requerimento de comissão 11.390 de 2021 requer que seja encaminhada a prefeitura municipal de juiz de fora pedido de providências para que seja assegurado o direito de todas as crianças ao acesso à educação presencial no município garantindo a efetividade da prioridade constitucional de seus direitos considerando as evidências de baixo risco de transmissão no ambiente escolar seguindo os protocolos sanitários e a defasagem educacional intensa já ocorrido durante a pandemia da covid-19 requerimento de comissão também de autoria da deputada Laura Serrano requerimento 11.391 de 2022 requer que seja encaminhada a prefeitura municipal de Belo Horizonte PBH pedido de providências para que seja assegurado o direito de todas as crianças ao acesso à educação presencial no município garantindo a efetividade da prioridade constitucional de seus direitos considerando as evidências do baixo risco de transmissão no ambiente escolar seguindo os protocolos sanitários e a defasagem educacional intensa já ocorrida devido à pandemia de covid-19 nesse primeiro bloco colegas nós votaremos esses requerimentos que foram lidos com os destaques que forem apresentados na sequência nós temos requerimentos que são de autoria conjunta e também requerimentos de minha autoria que serão votados encaminhados por outro colega presidindo esta reunião há algum destaque presidente eu gostaria gostaria de destacar os dois requerimentos de minha autoria é o número 11.390 de 2022 e o número 11.391 de 2022 ok mais algum destaque não os outros colegas deputados posso colocar em votação eu queria destacar presidente o requerimento 11.328 11.328 requerimento de minha autoria só pode repetir o número presidente 377 na verdade desculpa é 11.308 o número correto 11.308 308 isso ele não foi eu já encontrei ok com esses três destaques nós votaremos em separado em separado serão votados requerimento 11.308 de autoria do deputado professor cleiton 11.391 de autoria da deputada Laura Serrano e 11.390 também de autoria da deputada Laura Serrano excetuando estes três requerimentos que eu acabei de fazer a leitura nós vamos votar em bloco todos os requerimentos que eu fiz a leitura do seu conteúdo até este momento como vota o deputado Betão favorável a todos os requerimentos presidente obrigada obrigada deputado como vota o deputado professor cleiton favorável a todos presidente obrigada deputado como vota a deputada Laura Serrano voto em branco obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira também vota favorável os requerimentos eles foram aprovados deputada Laura Serrano vossa excelência quer fazer a votação de cada um dos seus requerimentos ou na sua proposta faço em bloco os dois requerimentos aos colegas aos outros dois colegas podemos votar em bloco é 11.391 e 11.390 então nós faremos a votação em bloco vossa excelência quer encaminhar deputada presidente eu gostaria de encaminhar na verdade apenas esclarecendo aqui o que já consta do requerimento da importância da gente ter o direito das nossas crianças de acesso à educação presencial preservado já que a gente tem aí evidências e resultados bastante concretos de que o ambiente escolar ele trata-se de um ambiente mais controlado onde é possível prever os protocolos e utilizar os protocolos sanitários adequados álcool gel máscara e portanto é fundamental que a gente preserve esse direito das nossas crianças de acesso presencial às escolas que a gente sabe que tem uma eficiência muito maior no sentido de resultados efetivos para o processo de ensino aprendizagem então agradeço aos colegas parlamentares por estar apreciando esse requerimento tão importante relacionado hoje a esses dois municípios que ainda não retomaram as aulas presenciais das nossas crianças obrigada obrigada deputada para encaminhar deputado betão sim presidente qual a palavra eu compreendo a preocupação da deputada Laura Serrano mas eu acho que nessa situação nós temos que garantir a autonomia da prefeitura porque é as prefeituras porque são elas que tem todas as condições de avaliar a situação nas escolas por exemplo aqui em Juiz de Fora o retorno às aulas estava previsto para o dia 7 agora na próxima semana e foi adiada em uma semana em função da Ômicron e do alto índice de crianças infectadas nós estamos aqui em Juiz de Fora com 100% dos leitos pediátricos ocupados com a prefeitura tentando abrir mais leitos aqui em Juiz de Fora e avançando com a vacinação sobre essa sobre as crianças de 5 a 11 anos então acho que é um quadro delicado que as prefeituras tem que ter essa autonomia para poder garantir a segurança das crianças portanto eu encaminho contrário a votação nos requerimentos da deputada Laura Serra obrigado obrigada deputado nós vamos colocar os dois requerimentos em bloco em votação nos requerimentos 11.309 presidente perfeitamente com a palavra deputado professor Cleito também gostaria de fazer esse encaminhamento primeiro concordando com o deputado Betão em relação a questão da autonomia do executivo municipal que é quem tem todos os dados todos os estudos todos os pareceres em relação a situação específica de cada município ao mesmo tempo eu recebo hoje pela manhã uma série de mensagens de pais e mães extremamente preocupados angustiados por conta dessa retomada das aulas e as crianças que ainda não foram vacinadas muitos pais gostariam que isso acontecesse antes de ocorrer essa retomada exatamente pelo que disse o deputado professor Betão nós temos aí um parecer da sociedade brasileira de pediatria que a variante Omicron ela tem atingido sobremaneira as nossas crianças inclusive na minha região sul de Minas nós temos um seríssimo problema de ausência de UTIs pediátricas que nós estamos tentando resolver e hoje deputado Betão a situação é a seguinte 120% de ocupação das UTIs pediátricas no sul de Minas aqui em Belo Horizonte também a notícia de que nós estamos chegando em 100% de ocupação e telefone do gabinete não para de pessoas de pais e mães pedindo aí socorro então eu creio que respeitando a questão da autonomia do executivo municipal e com essa preocupação de que nós precisamos garantir a imunidade das crianças com a aceleração das vacinas eu também votarei contra os requerimentos Obrigada deputado eu também farei o uso da palavra para encaminhar a votação de modo que o meu posicionamento meu encaminhamento aos dois requerimentos colega deputada eu votarei contrário de modo antecipadamente para não se criar a falsa ideia de que a votação contrária a esse requerimento seria uma votação contrária aos direitos das crianças de ter acesso à escola ao contrário todo o nosso trabalho parlamentar nesses três anos e a minha vida como professora da educação básica ela toda é pautada pela luta pelo direito a uma educação pública de qualidade às crianças aos adolescentes e condições de trabalho aos seus profissionais no entanto é a nossa tarefa na minha avaliação como parlamentar também como professora que nessa luta pelo direito o direito à vida esteja preservado nos últimos dois anos foram intensos os debates que nós fizemos aqui na comissão e no âmbito da Assembleia Legislativa a respeito de se garantir protocolos sanitários da construção desses protocolos de se ter e eu fui uma deputada que muito cobrei do governo do estado uma política de vacinação da população uma política própria nós temos um governo do estado que não fez política própria de vacinação fez uma campanha apenas de logística de distribuição daquilo que chegava do governo federal nós temos um governo do estado que chegou o governador no caso que chegou a defender publicamente o tratamento precoce a covid-19 tratamento que nós sabemos cientificamente não existe e portanto um governador que em 2020 que foi o primeiro ano da pandemia conseguiu investir menos em educação do que no ano anterior então nós temos aí muitas responsabilidades do gestor público estadual que não foram cumpridas nós não temos uma campanha eficiente que combata uma campanha pública por parte do governo do estado que combata a desinformação e essa campanha absurda negacionista que contribui para que pessoas achem que não precisam vacinar ou mais nós não tivemos até o momento uma campanha importante impactante necessária por parte do governo do estado de vacinação das nossas crianças nós temos exemplos importantes como o próprio exemplo da prefeita de Juiz de Fora como da prefeita de Contagem Marília Campos que tem feito sistematicamente campanhas pela vacinação das suas crianças eu sei porque eu acompanho o trabalho das duas prefeituras no que se refere a essas campanhas de vacinação nós deveríamos todos agora estarmos articulados numa massiva campanha de vacinação das nossas crianças essa é a nossa prioridade para qualquer retorno as informações de crianças contaminadas por covid em Minas Gerais são assustadoras são em média mais de 500 crianças por dia contaminadas de covid quem teve covid sabe quais são os sintomas durante o período da contaminação e as consequências que ficam então a criança com covid é de uma crueldade tudo o que ela passa de todos nós mas a criança em especial o adolescente em especial e portanto faltou ao governo do estado essa política de modo que a questão da vacinação fosse de fato das crianças uma prioridade então concordo com a avaliação dos meus colegas Betão e professor Cleiton os dados e as informações que nos chegam de morte de crianças por covid uma que seja ela não estava vacinada e a não vacinação tem responsabilidade do estado e do governo federal do governo federal que protelou que fez consulta pública a respeito da opinião sobre vacinação de crianças então o direito à vida faz parte da luta que nós fazemos pelo direito à educação terminado o meu encaminhamento todos os colegas que se inscreveram falavam pela ordem deputada com a palavra eu queria aproveitar o espaço aqui só para trazer uma reflexão que eu acho que é importante para nós parlamentares que vamos votar esses requerimentos mas sobre essa questão do retorno às aulas presenciais para as crianças e sobre a vacinação primeiro eu queria deixar claro que eu sou favorável à vacinação acho ela extremamente importante e relevante inclusive para as crianças de 5 a 11 anos de idade seguindo o que a gente tem de evidência científica e de posicionamento de órgãos internacionais e nacionais como é o caso do FDA do CDC e da Anvisa aqui no Brasil a gente a minha avaliação é que os benefícios da vacina são extremamente importantes para as nossas crianças eu pretendo vacinar meu filho meu filho mais velho o Arthur que tem 6 anos mas a reflexão que eu queria trazer aqui e primeiro destacar que essa é uma decisão que deve ser tomada pelos pais porque é importante que os pais também tenham a tranquilidade e a segurança de saber que eles estão fazendo aquilo ali que é o melhor para o filho deles e portanto a nós como poder público gestores públicos cabe fazer o que a gente vem fazendo aqui que é trazer dados trazer informações trazer as evidências que a gente tem da importância dessa vacinação e dos resultados que ela traz para a imunização das nossas crianças que é tão relevante esse é um ponto fundamental a reflexão que eu venho trazer é que infelizmente e eu vejo com muita mas muita tristeza esses dados que os senhores trouxeram aqui de ocupação de leitos infantis de ocupação nos municípios é que hoje a gente já não tem muitas vezes o retorno às aulas e a gente já vê a situação que se encontra e muitos casos é corriqueiro a gente vê crianças que saem para brincar nas praças que estão nos bairros nas quadras e que são ambientes que não são ambientes controlados que muitas vezes não seguem os protocolos sanitários adequados na escola existe todo um processo e um procedimento para que esses procedimentos sejam cumpridos então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer ao adiar a volta às aulas presenciais será que a gente não estaria justamente colocando as nossas crianças em alguns casos em situações de maior risco fato é que hoje a gente tem como foi mencionado aqui ocupação de leitos infantis que é muito triste mas ao mesmo tempo a gente não teve ainda o retorno das aulas presenciais então respeito a posição dos colegas parlamentares essa é uma discussão extremamente complexa apesar de discordar em vários pontos e eu só queria trazer mais essa reflexão em relação a esse tema e me posicionar aqui favoravelmente a vacinação e que acho que essa deve ser uma decisão tomada pela família mas que ela seja informada que ela tenha acesso aos dados que ela tenha acesso às informações relevantes para poder fazer isso com tranquilidade e com segurança obrigada obrigada deputada em votação os dois requerimentos autoria da deputada Laura Serrano os requerimentos 11.390 e os requerimentos 11.391 como voto deputado Betão votaram presidente obrigada deputado como voto deputado professor Cleiton voto contrário obrigada deputado como voto deputada Laura Serrano voto favorável voto sim obrigada deputada deputada Beatriz Serqueira voto contrário os requerimentos foram rejeitados passo a presidência dos trabalhos a deputada Laura Serrano para encaminhamento e votação dos requerimentos de comissão 11.396 que são de autoria da deputada Beatriz Serqueira Ana Paula Siqueira Betão doutor Jean Freire Leninha Marquinhos Lemos e professor Cleiton que trata que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para que se aplique o reajuste do piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação para o ano de 2022 fixado no percentual de 33.24% nos termos da lei federal 11.738 de 2008 e a portaria interministerial MEC ministério da economia número 10 bem como no cumprimento a lei estadual 21.710 e ao artigo 201 da constituição da constituição do estado ainda o requerimento em comissão 11.7271 de 2021 de autoria das deputadas Beatriz Serqueira Ana Paula Siqueira André Quintão Andréia de Jesus Betão Cristiano Silveira professor Cleiton Leninha e Ulisses Gomes que requer que seja realizada a audiência pública para prestar contas e esclarecimentos a respeito dos investimentos dos recursos do Fundeb do ano de 2021 da rede estadual com a convocação da secretária de estado da educação senhora Júlia Figueiredo Goitacaz Santana e ainda o requerimento de comissão 11.295 de 2022 de autoria dos deputados Beatriz Serqueira Ana Paula Siqueira Betão Célio do Citrocel Jean Freire Marquinhos Lemos e professor Cleiton requer que seja encaminhada a governadoria do estado e pediu de providências para que não seja retirado o direito das professoras da educação básica gestantes a opção pela extensão de cargo horário que se encontra previsto no artigo 35 da lei estadual 15.293 de 2004 a deputada a deputada Laura Serrano não se faz presente na ausência da deputada Laura Serrano eu mesmo conduzirei regimentalmente eu mesmo conduzirei a votação pela ordem deputado professor Cleiton eu tinha pedido para destacar um requerimento anterior perfeitamente deputado desculpa desculpa não sem problema inclusive eu gostaria não só de destacar mas também pedir o seu apoio o apoio do deputado Betão caso queiram assinar comigo depois a gente pode até disponibilizar o requerimento que eu acho que se trata de um requerimento importante caro para todos nós o dia que eu fiz esse requerimento presidente deputado Betão eu tinha recebido uma série de telefonemas de mensagens tanto nas minhas redes sociais quanto no meu whatsapp de servidores da secretaria de estado de educação apavorados eu não sei se de lá pra cá presidente se mudou mas na data que foi feito esse requerimento a secretaria de estado de educação era a única secretaria de todas que não foi colocada no chamado teletrabalho e por isso servidores das superintendências regionais de ensino se encontravam numa situação de pânico de muita preocupação com o alto índice de contaminação com o alto índice de servidores que estavam sendo afastados por conta de contraírem essa nova variante como todos nós sabemos as vacinas elas têm um grau importantíssimo de conceder a cada um de nós a retomada da nossa vida a retomada daquilo que nós chamamos de normalidade porque elas nos protegem mas ao mesmo tempo elas não impedem que haja uma nova contaminação principalmente porque se trata de uma variante que ainda está em análise que ainda está em estudo então eu gostaria de pedir o apoio dos pares é por isso que eu faço esse encaminhamento para solicitar a secretaria de estado de educação que coloque também boa parte dos servidores que estão nas superintendências no teletrabalho já foi mais do que provado já foi mais do que testado já foi mais do que efetivado que esses profissionais conseguem muito bem fazer o seu trabalho de forma eficaz com o teletrabalho e fica aqui o questionamento porque só a secretaria de educação não se encontra nesse regime no momento em que todas as análises todos os estudos epidemiológicos nos pedem também prudência nos pedem também que nós tenhamos a noção de que esse vírus silencioso de que essa pandemia ainda não se esgotou não à toa assembleia legislativa ela se encontra nessa modalidade então era isso presidenta era isso deputado Betão gostaria do apoio nós já aprovamos o requerimento mas do apoio dos pares dos amigos deputados obrigada professor Cleito nós faremos a seguinte forma então para que tanto eu quanto o professor Betão possamos também assinar esse requerimento de vossa excelência seriam necessários alguns procedimentos administrativos aqui ainda então a minha sugestão se vossa excelência concordar é nós votarmos esse requerimento 11.308 pela urgência da situação e posteriormente nós elaboramos um requerimento conjunto a situação é grave concordo com vossa excelência e requer a rápida votação nossa e depois nós faremos algum outro requerimento em conjunto vossa excelência concorda com o encaminhamento perfeitamente então nós não havíamos feito a votação dele porque o senhor tinha destacado então votaremos agora o requerimento que já foi lido 11.308 de 2022 da autoria do professor Cleito que requer que seja encaminhada a secretaria de educação providências pedido de providências para que as superintendências regionais de ensino retornem ao trabalho remoto tendo em vista o número elevado de funcionários que testaram positivo para covid como voto o deputado Betão agora presidente obrigada como voto o deputado professor Cleito voto sim presidente obrigada deputada Beatriz Cerqueira também vota sim requerimento aprovado agora nós faremos a votação dos requerimentos que eu também fiz a leitura nós votaremos o requerimento 11.396 de 2022 com a leitura já feita 11.271 com a leitura também já feita e 11.395 com a leitura já feita e o requerimento 11.347 que ele é de autoria do deputado professor Cleito e deputada Leninha que é que é que seja realizada a audiência pública para debater a campanha da fraternidade cujo tema é fraternidade e educação e o lema é fale com sabedoria ensine com amor nós votaremos em bloco esses requerimentos como voto deputado Betão favorava os requerimentos presidenta obrigada como voto deputado professor Cleito pela aprovação obrigada deputada Beatriz Serqueira também vota pela aprovação os requerimentos foram aprovados eu passo agora a presidência dos trabalhos ao professor Betão para a votação de requerimentos de minha autoria que são os seguintes deputado 11.389 que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade da continuidade do processo de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público de edital homologado em 23 de 12 de 2020 do município de Betim tendo em vista a existência de inúmeros cargos vagos da rede municipal o requerimento 11.294 que seja realizada a audiência pública para debater a importância da vacinação urgente no estado contra a covid-19 de todas as crianças menores de 12 anos bem como para que o governo do estado apresente o plano para efetiva vacinação dessa faixa etária em Minas Gerais requerimento de comissão 11.216 de 2021 requer que seja encaminhada a procuradoria da república no município de Sete Lagoas pedido de providências para que adote as medidas cabíveis em relação a demora na assinatura do acordo entre a prefeitura de Diamantina a Santa Casa de Caridade daquele município e a Universidade Federal dos Vales do Jequichão e Mucuri para a instalação do Ambulatório Escola na Faculdade de Medicina em Diamantina tendo em vista os prejuízos para a comunidade acadêmica para a formação dos futuros profissionais de medicina bem como para a população da região que depende destes equipamentos para garantir o acesso à saúde requerimento 11.217 que seja encaminhado à Universidade Federal dos Vales de Jequichão e Mucuri pedir de providências para que seja agilizada a adequação do espaço destinado ao Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina da Universidade e dos demais cursos da área de saúde tendo em vista que se trata de um equipamento pedagógico indispensável à plena formação dos futuros profissionais da saúde e de um espaço para a realização dos atendimentos prestados à população de toda a região requerimento 11.218 que seja encaminhado à prefeitura de Diamantina pedir de providências para que seja agilizada a adequação do espaço destinado ao Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina da Universidade e dos demais cursos da área de saúde tendo em vista que se trata de um equipamento pedagógico indispensável à plena formação dos futuros profissionais da saúde requerimento 11.219 que seja encaminhada à Santa Casa de Caridade de Diamantina pedir de providências para que seja agilizada a assinatura do acordo entre a instituição do município de Diamantina e a Universidade Federal dos Valos de Iquitão e Mucuri para adequação do espaço destinado à Ambulatória Escola da Faculdade de Medicina e dos demais cursos de saúde requerimento 11.220 que seja encaminhada acho que é uma duplicidade requerimento de comissão agora é o mesmo assunto mas os conteúdos são distintos seja encaminhada à Santa Casa de Caridade pedir de providências para que seja agilizada a adequação do espaço destinado ao Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina da Universidade e dos demais cursos da área de saúde requerimento 11.221 que seja encaminhada à Universidade Federal dos Valos de Iquitão e Mucuri pedir de providências para que seja agilizada a assinatura do acordo entre a instituição do município de Diamantina e a Santa Casa de Caridade de Diamantina para a adequação do espaço destinado ao Ambulatório Escola da Faculdade requerimento 12.222 mesmo conteúdo encaminhado à Prefeitura Municipal de Diamantina pedir de providências para que seja agilizada a assinatura do acordo entre o município da Santa Casa e a Universidade Federal para a adequação do espaço destinado ao Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina e dos demais cursos da área da saúde requerimento de comissão que seja encaminhado à Secretaria de Estado pedido de providências para que as escolas estaduais desembargador Rodrigues Campos e Alberto Del Pino situadas no bairro Barreiro permaneçam comunidades autônomas garantindo-se a reforma do prédio da escola desembargador e a construção da sede definitiva da escola Alberto Del Pino em seu terreno original requerimento de comissão 1392 requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja feita a abertura da oferta de matrículas para o ensino regular diurno da escola estadual Raimundo Alves Torres localizada em Vistosa por se tratar de solicitação feita pela comunidade escolar local e requerimento 11.394 requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da abertura das matrículas para o ensino regular diurno da escola estadual Raimundo Alves Torres localizada em Vistosa por se tratar de solicitação feita pela comunidade escolar local são esses os requerimentos deputado Bertão a quem passa a presidência para os encaminhamentos necessários obrigado presidente eu pergunto se algum deputado ou deputada quer destacar algum requerimento ou se deseja encaminhar se não coloco em votação todos os requerimentos proposição da deputada Beatriz Serqueira como vota o deputado professor Cleiton eu voto sim a todos os requerimentos como vota a deputada Beatriz Serqueira voto favorável presidente deputado Bertão também vota favorável aprovados todos os requerimentos devolvo a presidência a professora Beatriz Serqueira obrigada deputada foi uma manhã excepcional com uma série de demandas e proposições que demonstram a importância do trabalho da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa agradecendo a todos que tornaram possível a primeira reunião desta comissão desejando que em 2022 nós lutemos por vacina por comida no prato e para que o povo volte a ser feliz de novo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos reafirma o nosso compromisso com a luta por uma educação pública de qualidade com a vacinação das nossas crianças e com o nosso papel fundamental da fiscalização do poder executivo do que se refere a todas as suas ações exatamente cumprindo esse nosso papel constitucional determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa tarde a todos nós eu não li e aí Obrigado.